É um processo muito rápido. Sim, é dois segundos e já está aí a bruma. Já está. Tem um bifinho. Vamos abrir o olho agora. Tem um bifinho. Não estou a fazer nada de mal ao filho. Também quero ver nada. Mas, vamos lá para cá. A bandeira tem um bifinho. A bandeira tem um bifinho. Também vou virar um bifinho. Tem um bifinho. Tem um bifinho. Tem um bifinho. Hasemos um bifinho. E aí. Tinha alguma coisa com você tem que tirar. Vamos lá para cá. Tem uma bola de TV. E aí, não sei onde, essa ideia nele vem em sua cabeça Como um 45 setor da dupla Um ponto de som crocante Oi, sou da motora Um ponto de som Um pouco de som Um pouco de que a gente vergolou Um pouco de som Ela morando E aí Vamos lá Tchau.